Na cidade de Mantena, no bairro Santos Prats 1, um homem de 26 anos foi assassinado no meio da rua. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes desse crime. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão acompanhando a gente por esta edição do MG Record. De acordo com a polícia militar, a vítima é Breno Paiva da Silva, de 26 anos. Ele foi executado a tiros. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem cumpria regime semiaberto. Uma testemunha contou para a polícia que seguia para o presídio da cidade e ofereceu carona para o rapaz. E Breno teria assumido a direção da motocicleta. Porém, quase chegando ao local, o Breno e a testemunha perceberam que estavam sendo seguidos por dois homens que estavam em uma motocicleta. Então, essa dupla se aproximou deles e o carona sacou uma arma e efetuou tiros contra Breno. Depois disso, Breno caiu, o carona desceu da motocicleta e efetuou mais tiros contra o rapaz. Em seguida, a dupla fugiu. A área foi isolada para os trabalhos da polícia civil e, após todos os procedimentos de perícia, o corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Ainda de acordo com a polícia militar, durante os trabalhos, os militares conseguiram imagens de câmeras de segurança do programa Olho Vivo. A informação é de que a dupla veio da cidade de Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo. Portanto, os dois executores estão sendo procurados pela polícia. E, por fim, o registro da polícia militar consta que Breno é conhecido no meio policial e estava preso e respondia pelo crime de roubo. Portanto, a motivação ainda está sendo apurada pelos militares e, lógico, os autores estão sendo procurados. Eu volto com você, Saulo. Sous-titrage Société Radio-Canada